Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí O de meia, meia, zero, eu passei ali no rasante Você se observou e me achou importante Até me adicionou no Instagram e no Facebook Compartilou minha foto com whisky e com Absolut Mas pode vir bandida, que eu cheguei pra forgar Os moleque aqui é mídia, e os moleque é classe A Do bom e do melhor, e todo dia e toda hora E se não tem cartão, a minha conta eu pago em dólar Os bico fica bravo, com minha felicidade Nas antigas era de a pé, e hoje é só os rolê de nave O Invicta tá no pulso, e o Mizuno tá no pé Do caminho é a humildade, seguida de muita fé Humildade é a chave, para ter conhecimento Prefiro a humildade, do que um apartamento Muitos bico vão falar, que eu ainda sou metido Enquanto os bico falar, eu tô cortando de giro Enquanto os bico falar, eu tô cortando de giro Oh tentação, esse é meu lema Então dá licença, que eu vim pra roubar a cena Oh tentação, esse é meu vício Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo Os bico fica bravo, com minha felicidade Nas antigas era de a pé, e hoje é só os rolê de nave O Enfim que tá no pulso, e o Mizuno tá no pé Do caminho é a humildade, seguida de muita fé Humildade é a chave, para ter conhecimento Prefiro a humildade, do que um apartamento Muitos bico vão falar, que eu ainda sou metido Enquanto os bico falar, eu tô cortando de giro Enquanto os bico falar, eu tô cortando de giro Oh tentação, esse é meu lema Então dá licença, que eu vim pra roubar a cena Oh tentação, esse é meu vício Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo Sem dinheiro eu fico gato, e com dinheiro eu fico lindo DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas.